Roger, faz bem o giro, patiou para a área, o toque de cabeça do Aruba, lá para a área! Apoio, Caixa, 163 anos, acredita e vem com a gente! Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente, Governo do Estado, Bahia!